Opa, beleza? Eu sou André Ramos, editor-chefe da revista Motadventure. E hoje eu vim aqui na Honda para falar a respeito dos destaques tecnológicos desse cara aqui, o X-HV. É um híbrido de scooter com big trail que chegou no mercado há não muito tempo e que está fazendo um grande barulho a respeito de toda a inovação e de quão inovador ele é. E para falar a respeito de todos esses destaques que estão aqui presentes nele, ninguém melhor do que o Alfredo Guedes, o engenheiro da Honda, que sabe tudo e mais um pouco desse cara aqui. Se liga e vamos embora! Olá, meu nome é Alfredo Guedes, eu trabalho aqui na Honda, sou da área de relações públicas. E como o André mencionou, eu vou falar sobre a X-HV. Inicialmente vamos falar do conceito, que é um conceito inédito, inovador, porque mistura dois estilos bem distintos. O estilo e a versatilidade de uma scooter com uma big trail. Então nós podemos perceber já no visual que ela tem toda a praticidade e comandos que caracterizam um scooter, inclusive um espaço sob o assento, um amplo espaço, você pode guardar capacete e até outros objetos, com a possibilidade de um uso mais aventureiro. Por isso esse nome, X é um cruzamento e de V, aventureiro. Então, para você ter esse lado aventureiro, nós temos suspensões de longo curso, são 15 centímetros de suspensão na dianteira, 15 centímetros de suspensão na traseira. E o que não é comum para um scooter, são rodas de grande diâmetro, principalmente na dianteira com aro 17 e aro 15 na traseira. Então, essa mistura desses dois mundos, da scooter e da big trail, resultaram na X-HV. Bom, então como nós já mencionamos, esse conceito diferenciado de uma mistura entre scooter e big trail é recheado de tecnologia e podemos destacar que no motor a gente tem já uma diferenciação em relação ao que há de outros veículos de duas rodas no mercado, uma vez que nós usamos inclusive tecnologia que a Honda tem nos automóveis. O motor utilizado nela é um motor bicilíndrico, são dois cilindros, 750 centímetros cúbicos, essa é a cilindrada dela, e ele é derivado, em termos de layout e tecnologia mecânica, do fit. Mas é como se fosse um motor do fit cortado no meio. O motor do fit, como todo mundo sabe, tem quatro cilindros, esse aqui tem dois. Mas ele tem praticamente os mesmos pistões, as mesmas bielas, enfim, um layout e uma forma de funcionamento muito semelhante. Por isso que ele traz características de funcionamento diferenciadas no que o pessoal está acostumado em relação a motocicleta 750, como por exemplo a economia de combustível. Esse motor também equipa um outro modelo já bastante conhecido aqui no Brasil, que é a NC750X, e muita gente reconhece ela como sendo uma motocicleta com bastante torque e muita economia de combustível. Ela é capaz de fazer mais de 30 quilômetros com litro de combustível, e ela oferece uma performance bastante compatível para o uso urbano e também para o uso estradeiro. Aqui não é diferente, mas tem uma tecnologia agregada a esse motor, que é bem diferenciada e inédita, que é a transmissão de dupla embreagem, mais conhecida como DCT. Essa tecnologia é muito conhecida em automóveis esportivos de luxo, agora está chegando nas motocicletas. A Honda implantou pela primeira vez essa tecnologia aqui no Brasil em 2012, no modelo VFR 1200, para um scooter é uma novidade. Essa novidade da transmissão com tubo embreagem permite você selecionar que modo você quer operar na motocicleta, que maneira que você quer fazer a troca de marchas. Se você quiser fazer a troca automaticamente, como é qualquer outro scooter, na hora da partida ela já está no modo automático. Eu tenho esse botão aqui, onde ele me dá um mapa drive, ele faz a troca de marchas automaticamente, visando autonomia e economia. Ou se eu quiser uma pegada mais esportiva, eu dou mais um toque aqui, entra essa letra S de esporte, onde as trocas são feitas mais alongadas, ou seja, ele estica um pouco mais as marchas, ele faz a troca automaticamente, mas de forma mais esportiva. Mas não para por aí, porque ele também oferece uma condição para que eu possa trocar as marchas. Então o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, não é um manete de embreagem, e sim um manete de freio, assim como no lado direito. Ela não tem manete de embreagem, a embreagem é aplicada automaticamente quando é feita a troca de marchas. Posso mudar as marchas no modo manual com esses dois botões aqui. Com o indicador esquerdo, esse maisinho que tem aqui, ele sobe marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E aqui no polegar esquerdo, esse que é onde tem o sinal de menos, ele faz a redução de marchas. Então quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, enfim, eu posso fazer a troca de marcha usando apenas os dois dedos da mão esquerda. O indicador para subir marcha e o polegar para descer marcha. Outro detalhe de diferenciação dentro desse conceito da XZV é em relação às rodas. Nós já comentamos que as suspensões são de não impulso, as rodas de grande diante, mas elas têm uma característica especial para um scooter que vem derivada das big trails, que é a roda arraiada. Então mesmo com pneu sem câmara, os raios que são instalados na borda do aro da roda, que a gente possa instalar os pneus sem câmara e dão essa versatilidade derivada de trail para essa mistura de scooter com big trails. Aqui ainda no punho esquerdo, nós temos esse botão, que na verdade é o comando do controle de tração. Então outro item tecnológico importante da XZV é você poder ter controle da motocicleta, ter estabilidade da motocicleta, mesmo no modo automático ou no modo de troca manual. Aqui você comanda a intensidade ou até mesmo você pode desligar esse controle de tração, dependendo do piso onde você está trafegando. Mas normalmente o controle de tração é bastante adequado para quando você tem pouca aderência, para que a velocidade das rodas permaneçam sempre equiparadas, para que não haja o destracionamento, principalmente da roda traseira. Em relação ao controle de tração, ele trabalha em conjunto com esse botão aqui, que é o G-Suite. Esse G-Suite, ou botão G, ele é muito importante para controlar o giro do motor quando você está no modo automático e principalmente quando você está no fora de estrada em situações de ladeira, subida ou descida. Então ele tem a capacidade de dosar a marcha, não tenha na verdade uma troca de marcha de uma subida, que pode fazer a motocicleta perder força. E ao mesmo tempo ele também pode segurar uma marcha e até mesmo reduzir uma marcha em uma situação de descida para fazer um freio motor. Então esses dois comandos são bastante importantes para a segurança e estabilidade da arca indivíduo. Vale a pena também destacar, nessa mistura entre scooter e Big Trail, o item de sofisticação que ela tem é similar aos scooters mais luxuosos, como por exemplo o Full LED. Então todas as luzes, tanto na dianteira como na traseira, luz alta, luz baixa, luz de posição, piscas, todas elas são em LED. Então além de trazer beleza, também traz o lado de segurança, uma vez que a luz de LED não ofusca quem vem do outro lado e ela é mais facilmente visível como sinalização. Para entender um pouco mais dessa tecnologia DCT, a Honda montou esse protótipo aqui, que é o conjunto motor e câmbio, e uma perspectiva explodida das peças para a gente poder explicar o funcionamento dessa tecnologia. Se a gente olhar aqui, essa parte que representa o câmbio, eu tenho aqui as seis relações, porque ela tem seis velocidades, e essas seis relações são muito parecidas com uma transmissão convencional de moto. Porém o segredo para você trabalhar tanto no modo automático, como fazer as trocas manuais, é esse conjunto aqui, que está até em duas cores, em vermelho e azul, que é o conjunto de dupla embreagem. Então nós temos uma embreagem que é responsável pelas trocas das marchas ímpares, uma segunda embreagem que é responsável pelas trocas das marchas pares. E a disposição das engrenagens aqui, ela fica distribuída entre o lado esquerdo e o lado direito. Por exemplo, aqui representa a primeira marcha, que é a relação mais curta de força, aqui nós vamos para a segunda, aqui eu tenho a terceira, aqui a quarta, aqui a quinta e aqui a sexta. A sexta é a mais longa, é aquela que eu uso para trabalhar com o motor em maior velocidade, com menor giro. Então, essa disposição aqui, ela é mudada automaticamente, através de um motor que está preso no garfo, e o garfo faz o movimento das engrenagens para fazer o acoplamento das marchas. E é lógico, enquanto ele faz esse movimento para fazer a troca das marchas, aí eu tenho a operação das embreagens. Então, acionando a embreagem das ímpares e desacionando as pares, eu tenho a primeira marcha. Para passar para a segunda desse lado aqui, o que vai acontecer? Eu tenho o desacoplamento da embreagem ímpar e o acoplamento da marcha par. Então, aí ele sai da primeira e vem para a segunda. A mesma coisa para a terceira. Então, ele desacopla essa embreagem que comanda as pares e acopla a ímpar. Então, ele vem para a terceira. E assim por diante até a sexta marcha. Então, o segredo da troca rápida, você inclusive pode fazer no modo automático acelerando, ou mesmo subindo e descendo marchas no botão, sem precisar desacelerar, é que essas marchas já estão pré-acopladas e o desligamento de uma embreagem e o ligamento da outra é praticamente instantâneo. Então, você não tem perda de desaceleração para acionar a embreagem, para mudar a marcha, para soltar a embreagem e acelerar de novo. Você pode fazer a subida de marcha e até reduções em aceleração. É claro que na desaceleração, ele já no modo automático faz as reduções automaticamente. E falando do painel, ele é super completo, é essa tela de grande visibilidade, ela é em LCD. E até o posicionamento da tela favorece o uso aventureiro, uma vez que ele fica posicionado bem semelhante à posição de um totem. Então, aqui eu consigo ver informações super importantes, né, em relação ao consumo de combustível, né, aqui, por exemplo, ele está mostrando a média de consumo, nesse lado, nesse canto esquerdo superior. Fazendo aqui a volta nele, no sentido horário, nesse canto direito superior, eu tenho aqui o indicador do controle de tração. Então, aqui eu consigo ter o primeiro, o segundo nível de controle de tração e consigo também desligar. Então, tudo nesse botão aqui do punho esquerdo. Para religar o controle de tração, basta pressionar que ele volta ao controle de tração. Eu estou aqui no nível máximo, aqui no nível mínimo ou desligado. Então, eu tenho essas três opções em relação ao controle de tração. Passando por aqui, eu vou ter informações do computador de bordo, aqui ele está mostrando a temperatura do ar. Aqui os trips, né, que são as quilometragens, eu tenho o total e os parciais. Aqui, fazendo a volta, eu tenho o indicador de marcha. Então, ele mostra qual é a marcha, mesmo pilotando no modo manual automático, eu posso saber em que marcha que eu estou, né, em que marcha que ele está operando. Aqui eu tenho um calendário, aqui eu tenho o relógio e aqui o indicador de combustível. No centro, eu tenho um contagiro, né, então, ligando aqui a moto. Vocês podem ver que o giro, ele sobe. acompanhando aqui, né, a parte central, onde eu tenho a indicação de velocidade, o velocímetro dela. Então, todas as informações que eu preciso, eu tenho aqui. Inclusive, a indicação desse botão que a gente descreveu agora há pouco, o G-Suite. Eu nem ia gravar nada além do que nós já tínhamos feito hoje, né, mas eu vim pensando pelo caminho, né, poxa vida, eu acho que seria um desperdício não falar a respeito das minhas impressões sobre o X-HV, né. Eu vim pelo caminho lá da Honda até aqui, a editora, brisando, assim, até errei, me perdi um pouco, mas foi por um bom motivo, porque eu cheguei à conclusão que seria relevante eu passar algumas das minhas informações colhidas durante o período em que eu fiquei pilotando o X-HV. Ele é um scooter que talvez nem caiba muito a expressão scooter, né, mas eu acho que a grande sacada da Honda foi fazer com que ele para o ambiente urbano também seja muito legal, porque a gente vive em cidades onde o piso, onde o asfalto é muito judiado e as scooters, elas acabam sofrendo muito em função da sua estrutura de suspensão, da sua geometria, não ser muito adequada para enfrentar esse tipo de pavimento que nós temos aqui. E com o X-HV, com essas suspensões que tem a base, que tem o fundamento apoiado no Big Trail, então ele copia com perfeição, com maestria, nesse terreno hostil, esse terreno que ele não é muito favorável ao scooter. A posição de pilotagem associada a essa performance de suspensão foi excelente, foi algo muito bacana mesmo. A princípio, você fica meio achando estranho, talvez em função do conceito, não ser algo que já nos é familiar, mas à medida em que você pilota o X-HV, é demais, é demais mesmo. Ele é muito bom. Claro que, por ele ser grande, por ele ser um scooter com um pridão, largão, no ambiente mais fechadinho dos corredores, e eu peguei várias vezes aqui em São Paulo, em horário de me rush, ele não vai bem. Você muitas vezes tem que ficar atrás dos carros, tem que ficar parado na fila, mas tirando isso, ele é incrível também para o ambiente urbano, uma vez que na estrada, a gente não precisa nem elaborar muito o comentário aqui, tanto para o piloto, quanto para o garupa. E a eletrônica embarcada, como nós vimos em todo esse vídeo, ela de fato trabalha bem, ela é extremamente eficiente, e, enfim, cumpre com o seu papel. É algo muito bacana e que eu só tenho elogios, tanto na parte do ABS, o controle de iteração nesses dias de chuva, eu andei fazendo testes, ele dá muito resultado, ele intervém de uma forma bastante eficaz no momento em que você tem baixa aderência, é incrível, é incrível, é um scooter que ele te passa muita segurança, e sem contar que muito embora ele tenha um peso relativamente elevado para a sua categoria, para a sua faixa de cilindrada, ele é muito estável, tanto que a baixa velocidade ele é extremamente fácil de você conduzir ali, segurando no freio, sabe, quando ele está a menos de 10 por hora, naquele lance do anda e para, ele é fantástico para ser conduzido, você não sente as massas interferindo, jogando você para os lados, obrigando você a estar com o pé o tempo todo, procurando o chão para se apoiar, sim, e além disso, tem muito conforto, você pilota esticadão, com os braços bem abertos, com um triângulo de pilotagem bastante focado no conforto, e que talvez uma única coisa que me chamou a atenção que seria um mas, é em relação a curva a baixa velocidade, porque como eu disse, como ele tem, ele é relativamente pesado, curvas de ângulo fechado, de raio fechado, a baixa velocidade, 20, 30, 40 km por hora, como você não tem um equilíbrio da força centrífuga atuando ainda adequadamente, você sente ele querendo jogar para fora, então você tem que compensar isso levantando os cotovelos, como uma pilotagem no off-road mesmo, como isso deriva do off-road, você levantar o cotovelo para compensar essa baixa velocidade em curvas de raio fechado, enfim, você depois com o tempo se acostuma a fazer isso daí e esquece, entra no automático, mas, via de regra, muito legal, parabéns Honda, uma baita sacada aí para o ambiente urbano, também, algo que fica aí para você analisar, é só o preço, 52 mil reais, é um pouquinho azedo, mas, é algo que cabe aí a tua decisão, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar, muito obrigado por você ter assistido, por ter ficado até aqui nos fazendo companhia, foi um grande, grande prazer, e a gente se vê por aí no nosso próximo vídeo, um grande abraço! E aí A CIDADE NO BRASIL